Bom dia! Ignorem meu cabelo, porque eu não tive tempo de arrumar se eu trabalhar agora, são 8 da manhã. Foda, né? Foda você conseguir, tipo, dois empregos e o YouTube. Mas tá indo, tá indo. Hoje, por exemplo, eu tive que acordar 6 da manhã pra burlar as 10 do YouTube, né? Sabe esse negócio de monetização e pá? É porque funciona assim, se você programar o vídeo pra lançar, o YouTube tem tempo pra ele ver se tem alguma coisa, se pode existir alguma coisa que não seja family friendly. E as vezes o bot, ele se engana. Daí quando ele se engana, e uma vez que libera o vídeo, ele fala assim ó, a gente vai ver seu vídeo depois que ele passar de mil views e pode demorar até uma semana pra isso. Mas o problema é que qualquer vídeo do YouTube que seja, sempre o primeiro dia, as primeiras horas são as que mais importam, sabe? Porque é o que o pessoal vai lá seco pra ver. E... ou seja, tem mais visualização, tem mais dinheiro. Então, o que que eu faço? Eu acordo cedo, porque nosso horário é invertido, né? Infelizmente. É... lanço o vídeo já direto no público e vai, mano. As primeiras views são monetizadas porque não dá tempo do YouTube analisar se o bagulho é family friendly ou não. Tá certo que agora tá, porque eu não uso palavrão, né? Eu estou... o Gerodote Sanjinho aqui agora, que não usa palavrão. É um Gerodote bom pra todas as idades. Nem sempre assim, mas... É, mas tá assim agora. Então eu tô acordando bem cedo pra poder lançar esses vídeos aqui. Enfim, tá frio velho, tá muito frio. É pra não ficar... pra não ficar só mostrando minha cara, se liga aí o trânsito de manhã. É meio carregado. E agora que são o quê? Oito e nove? Né? É assim, cara. O foda é... então, é muita gente indo trabalhar, deve ser igual no Brasil. Muita gente indo trabalhar, é busão, é trem, é estudante, todo mundo... todo mundo andando. E tá menos um, cara. Tá menos um. Pensar aqui em Tóquio, acho que era na região de Tóquio, não sei qual que era. Tava marcando a mínima de, tipo, menos 15, menos 10. É loucura, velho. Aparentemente nevou em Tóquio esses dias atrás. Podia ter nevado aqui. Ou não. Não. Ou sim, né? Não sei porque... Se nela, não tem serviço. Se liga. Esse aqui é um colégio de manhã, assim. Que é o famoso colégio Toyota Otani. Esse colégio aqui, ele é... Colégio de gente riquinha, mano. Ah, velho, tá muito frio. Nossa, cê é louco, cara. Eu já bati o carro aqui, já. Mas o problema é que o cara era acabar, se a culpa não foi boa. Vamos lá, que a gente tem um dia inteiro. É... Eu vou na escola. Na escola, acho que não vou precisar filmar muita coisa lá, porque... Não tem muita coisa diferente, mas... Depois da escola, sim. Eu quero ir atrás do cheirinho. A gente vai lá ver o cheirinho, tá? Vê você, você e eu. Nós dois. E... É isso aí. Se você estiver vendo com outra pessoa, nós três, nós quatro. Todo mundo. Vamos? É, meus amigos. Minha luna não veio hoje, velho. Enfim, eu vou... Pro centro da cidade. Em alguma loja de carro. Pra comprar um cheirinho e tal. Oh, shit! Oh, shit! Não! Tá acabando a gasolina. Abastecer. Abastecer. Velho, tá muito frio. Dá pra ser 33 litro e meio. Deu 4.646 dólares. 150 reais, velho. Então, vamo lá. Comprar o cheirinho. Deixar esse carro cheirosinho. Deixa eu fazer limpar esse carro. Tá muito sujo. Olha... Olha esse aqui. Imagina nos comentários. Eu limpo esse carro, pelo amor de Deus! Desculpa, pessoal. Eu vou limpar, tá? Tem loja de... Peça de carro aqui. Ah, merda. Eu tinha esquecido completamente. Tinha uma loja de peça de carro ali. Deve ter por aqui. Eu vou procurar aqui. É... Ah, eu não preciso, tipo, dar a volta e tal. Ir pra muito longe. Vou ver. Chegando... Pessoal, cheguei no Yellow Hot. Aqui é... Loja de carro mesmo. Aqui... Eu quero esses pequenininhos aqui. Aqui em cima. Eu tenho que pegar... Sabe aqueles sprays pra... É... Tirar o gelo? Não sei. Isso aqui... Isso aqui é... Pra não... É referente de água. Não é isso. Isso aqui é limpador de vidro. Eu preciso. Eu preciso do limpador de vidro, mas eu preciso mais do... Do bagulho pra descongelar. Ah, eu decidi. Vou pegar esse aqui. Olha só o que eu comprei. Esse aqui é o limpador de vidro. Que... Acabou. Esse aqui é o spray. Que eu não preciso mais trazer água quente de casa. Esse aqui derrete gelo. Acho que amanhã eu vou usar esse aqui pra mostrar pra vocês. E... O cheirinho, né? Eu já vou colocar ele agora. Vamos ver. É... O que que eu faço? Ah, tá, tá, tá. Ah, vem separado. Achei que era só colocar dentro. Vem separadinho, ó. Mas bom. Então a gente pega... Abre isso aqui. Ah, que cheiro. Coloca aqui. E pá. Legal. É uma pastilha, cara. Eu achava que era tipo... O algodão... Com líquido dentro. É uma pastilhinha. Ô, meu Deus. Tá difícil, hein? Aê, mano. Só que eu quase não uso esse ar daqui. Então... Não sei se vai surtir muito o efeito. Ah, eu posso colocar aqui. Deixa eu ver. Porque... Eu uso muito o ar que sai da frente, né? Esse aqui raramente eu uso. Que vem na cara ainda mais se tá quente, sabe? Então... Esse daqui da lateral... Ele sai pra descongelar o vidro, mano. Ai... Que nem isso aqui. Pafeito, mano. Pafeito. Daí, meus amigos. Eu vou... Comer. E daí eu vou... É... Lavar o carro por fora. Porque ele tá cheio de poeira. Acho que vem da China, acredito. Vamos lá. Vamos lá. Não giro não. Não giro não. Não giro não. É igual o Paulo e eu moro. É o negócio é o seguinte. Ministop. Meus amigos, meu carro tá muito cheiroso agora. Estou, de verdade, curtindo isso aqui. Curtindo esse momento de cheirosidade desse carro. Eu passei aqui no Norte de Conveniência um pouco antes de eu ir lá no ponto pra lavar o carro. Porque... Encontrei o sorvete. Sorvete. Garigaricum. Isso aqui é sorvete de manju. Sabe o que é manju? Manju, imagina que é um bolinho. Né? Fechadinho. Com recheio de feijão. Diz isso aqui que ele é um sorvete. Que dentro tem pedaços do bolo. Juntamente com uma pasta de feijão. E o sorvete em si, ele é gosto de açúcar mascavo. É mascavo? O que fala? Aquele açúcar mais escurinho, né? Não sei se dá pra ver. Mas isso aqui é a massa do feijão. E cara, pior que é gostoso cara. Bem mais gostoso que aquele de macarronada. O canal tava tipo com quase 200 mil inscritos. É... Não, não era 200. Era 100 mil inscritos, né? Eu não lembro. É, eu não lembro. Eu não lembro se era 100 ou 200. Mas era mais ou menos aí. Agora dá pra ver mais o feijão. Vamos lá. A gente vai ter que ir até acender a luzinha vermelha lá. É aí. Enquanto isso eu tô no meu sorvete. Com esse... Essa massa de feijão saindo dele. Na moralzinha, muito gostoso, velho. É bem mais gostoso que aquele sorvete de feijão que eu provei. Esse negócio de lava rápido. Tipo, pra mim desde pequeno. Sempre foi um evento muito legal. Depois que eu peguei o carro, eu raramente limpo o carro na verdade. Dá pra ver. Meus amigos, eu preciso falar pra vocês. Agora são 11 horas e... E... Nevou. 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 Aliás, eu não sei se nevou ou se está nevando. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se dá pra enxergar. Nossa, tá tudo branco, velho. É, dá pra ver bem pouco. Tudo branco. Essa câmera não ajuda muito. Acho que é. Tá muito escuro também. Vamos ver do outro lado. Acho que... Ah, dá pra ver. Olha lá. Onde tem a luz ali, ó. Tá branco, velho. Mas então... O meu carro tá com neve. E eu não sei como fazer amanhã. Essa neve vai derreter nessa madrugada. Porque tá fazendo negativos. Né? Em graus Celsius negativos. E... Se estiver nevando muito, eu também não sei se meu serviço vai ser cancelado. Porque eu trabalho na rodovia. Qualquer coisinha, qualquer mudança de tempo. Já... Tipo, eles cancela. Chuva. É... Vento forte e tal. Já cancela. Porque, tipo, corre muito risco de dar acidente. E como a rodovia, a expresso é um lugar muito perigoso. Eles querem reduzir o máximo isso aí. E... Cara... Sei lá, velho. 11 horas agora. Eu só sei que... Eu vou tomar banho. Eu vou dormir. Pra me preparar pra sair amanhã cedo. Eu não sei... Que horas eu saio. Mas... Eu vou levar a câmera a 6. Me acompanha amanhã também. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado esse dia. Tá certo que hoje eu fui pra escola só. E... Comprei as paradinhas do carro, etc. Eu ainda preciso fazer mais algumas coisas lá no carro. Preciso limpar ele. Eu preciso comprar minha marmita também. E... Vocês vão me acompanhar nessa minha semana, mês, sei lá. Eu preciso voltar com esse vídeo. Preciso voltar com essas coisas. Esse costume de gravar... É... Vídeo. Tá certo que... A GoPro... A GoPro eu não vou usar. Essa câmera aqui... Não é legal. Eu tô usando a Action... É... Mais nova dessa câmera aqui. Sem dúvida... Nenhuma. Mas... É a vida. Enfim, mano. Eu vou tomar um banho pra dormir. Até amanhã. Um beijo. Um queijo. E ri pra uma chulipe. Que não é na gordinha. Hi-haw. Tchau.